Quer falar? Fica à vontade, Alexandão! Bom dia, galera! Estamos aí com o Teco Tavares aqui no Alto Poço Alexandria Com o nosso parceiro Nenê Bom dia, galera! Tudo bom? Estamos com o nosso cliente aqui, amigo nosso, companheiro É, acompanha o canal do menino aí no YouTube E a gente vai fazer agora aquela troca do filtro Com a especialidade e qualidade Só o Alto Poço Alexandria pode oferecer O nosso amigo, caminhoneiro, cliente Teco Tavares C.R.A. Profeta Falou, galerinha! Bom dia, uma boa sexta-feira a todos Estamos aqui com o Fabinho, graças a Deus Saiu do Covid Graças a Deus O nosso amigo aqui O Hermerson aqui, ó, no Poço Alexandria, tá bom, galerinha? Fazer uma troca de filtro aqui que nós estamos precisando Que o posto pra frente Brasil deixou nós na mão antes Ela vai fazer a troca pra cá Não me diga isso Tá bom, galerinha! Falou, gerentinho, não leva mais a chave embora, hein? Não leva a chave embora Agora precisamos trocar filtro lá de vez em quando no posto pra frente Brasil, hein? Aí o posto Alexandria tá dando suporte pra nós aqui, ó Falou aí, patrão! Vamos ver se trazemos 30 caminhões pra cá pra você Que esse é o posto certo pra você, ó Um abraço a todos! Dá suporte, viu? Tá bom, galera? Um abraço a todos Fiquem com Deus e até a próxima! Obrigado!